Música Não apenas para comemorar o Jubileu de Prata do Superior Tribunal de Justiça, mas também para alimentar sonhos e explorar a potencialidade dos jovens brasileiros, o ST Júnior promoveu um concurso para despertar nas crianças o interesse pela cidadania. 73 crianças participaram e enviaram cartinhas dizendo o que elas querem ser quando chegarem aos 25 anos de idade. Nós estamos aqui para entregar os prêmios aos vencedores da promoção O que você quer ser quando tiver 25 anos? Foi muito difícil escolher entre tantas redações apenas três, por isso nós nos sentimos muito honrados em premiar os três primeiros colocados. Três crianças foram as ganhadoras e receberam prêmios. Câmera digital, smartphone e também um tablet. Elas não economizaram na criatividade. Eu queria ter uma cidade na estrada de Bahia e que ia ter muitas coisas para poder hospedar as pessoas e para elas poderem descansar um pouquinho. Eu quero ser um contador de bichos. Eu falo que os bichos fiquem felizes e nenhum bicho seja extinto em nenhum lugar. Crisley ficou em primeiro lugar. Ela quer ser professora e diz que a inspiração é a diretora do colégio onde curso o sétimo ano. Para poder passar para as crianças o meu conhecimento, passar para elas o que eu sinto. Eu acho muito nobre essa profissão de ser professor e é o que eu quero ser quando crescer. E a diretora fez questão de vir ao STJ prestigiar a premiação. Eu acho que essa iniciativa do STJ veio complementar o trabalho que já fazemos em nossa escola e fica sem ter para onde encaminhar para dar resultado. Então veio complementar a nossa linha de trabalho. Legenda Adriana Zanotto